Aquele vídeo amaldiçoado lá que você me mostrou, você vai rodar ele aí? Vamos rodar agora, vamos rodar agora, vamos rodar agora. Por que falam tão bem da arte de One Punch Man? Por que o One é gênio? Ah, não é do One, né? Não. Ah, desculpa, errei. Então esse aí eu vou ter que ver, porque eu não sei. Vamos lá, hein? Por que transformaram desenhos de palito ridículos em arte suprema? É o que vai dizer aí o nosso querido Eric Arten, que eu não me conformo com que ele fala de arte com o Nagatoro. É muito gênio pra mim. Então bora. Ah, eu pago, obrigado. Paga aí, Léo. Cheguei. Boa. Opa, opa, vamos lá, hein? Falar de One, o Daniel já fica maluco. Vamos ver. Você tá lendo o Versus? Leia o Versus, leia o Versus, leia o Versus. Eu li o primeiro, é bom, hein? Eu não comecei. Dá tempo, dá tempo. A gente dá uma segurada no Rebelde. Dá tempo, vamos lá. Deixa eu acumular pra começar. Boa estratégia. Quando se fala de mangás com boa arte, algumas obras são praticamente uma unanimidade. Não, mas pelo menos dessa vez ele usou Slendank. Porra, velho. A de nesse meio com o Berserk e Vagabundo. Tá aí, Matheus. Ele tá fazendo uma crítica, guerreiro. Quando vocês falam de mangá de arte boa, é só Berserk e Vagabonde. Ninguém fala de One Punch Man. Pra mim, isso aí é uma característica muito clara de youtuber de anime que só conhece três mangás. Ele só conhece três mangás ou só esses três mangás que fazem sucesso o suficiente pra você gastar o seu tempo pra fazer um vídeo sobre? Você quer ver o guerreiro youtuber falando, pô gente, acabei de ver esse mangá com arte boa aqui. É o Blame do Nihei. Porra, o cara desenha um cenário igual ninguém, gente. Vocês não tem noção. O carinha vai falar, arte boa? Vagabonde. Inclusive, eu acho que o Piscine vai estar lendo coisas do Nihei. Vai ser uma delícia. Mas isso é uma delícia. Porra, do jeito que... Porra, depois ele fez... Você viu o vídeo dos oito mangás cinematas? Vi. Ele falando, porra, eu li Douro Redouro em uma madrugada e não entendi nada. É, então, né? Um pirô! Nossa, o Disney vai ser bonito. Então, bora. O problema de One Piece. É, a gente, quando o Rio Guerreiro fazia lá os mangás do mês, ninguém via o que a gente falava. Mas se fosse o Piscine falando mangás que eu li no mês, Berserk de novo, todo vídeo é uma pedrada. Pois é. Todo vídeo, mil hits. Num segundo. ...do lendário Yusuke Murata e também da sua muito competente equipe de assistentes e tem um papel fundamental na arte do mangá. Caralho. Já tô assistindo cringe, já. Pô, mas é o trabalho do colorista, né, então, só. Com essas duas artes aqui. Assistente, né? Ah, e nós também vamos falar deles hoje. Então, bora dar uma olhada na arte desse mangá pra descobrir o porquê ela é tão boa e tão adorada pelas pessoas. É porque ela é bem detalhada. É por isso que ela é adorada pelas pessoas. É que o Muratinha, ele tem um bagulho pra mim que é assustador, que hoje em dia não age, né, porque o One Punch Man não sai na velocidade que saia o Yusuke. O Yusuke. É a quantidade de detalhamento que ele fazia com o mangá semanal. Era um bagulho que... assustador. Isso é um bagulho. Ele faz um... A sensação de velocidade que ele bota. É. Velocidade e impacto é foda. O traço dele é um... É um traço estilizado absurdo de refinado. E ele tem um traço pesado, né? Uhum. Então, é um traço pesado, mas ele sabe onde pesar e onde não pesar. Então, tipo, ele vai desenhar o Saitama foda, mas a cabeça do Saitama sempre vai estar muito limpa e muito clara. Eu acho que esse lance do... Então, mas eu acho que esse lance dele ter esse peso, que na verdade é só sombra forte, eu acho que isso traz também esse negócio de caralho, que foda, tá ligado? Uhum. E as composições de quadro que ele faz. Só que eu tenho uma crítica muito forte ao Murata enquanto desenhista de One Punch Man, que ele faz storyboard, cara. Ele não faz muitos capítulos, é storyboard, não é um mangá. É, tipo, no começo eu até pegava porque era web, né? É. Na web ele tava experimentando. Depois que virou, tipo, um traço de... traço autoral dele, ele fazer desenhar planos ao invés de desenhar quadros, aí já... Assim, fica muito fora... É, eu até entendo, tipo, é muito bonito e tal, mas, cara, é muito bonito. Mas, tipo, eu tô vendo o mangá, o desenho em si, ele não tem que ser só bonito, ele tem que comunicar coisas, tá ligado? Então, enquanto comunicar coisas, e aí você, obviamente, vai fazer a comparação daquele mesmo capítulo com o capítulo lá do... Ah, do desenho horrível do One, porra, é muito melhor... No jeito de contar a história, é muito melhor, porra, do One. E aí você fica, ah, não, mas, pô, mas não pode falar isso, porque o desenho do Murata é muito bonito, foda-se, porra. Eu, eu larguei o do Murata porque tava um horrível ritmo. Então. Eu não acho o mangá tão legal de ler, tá ligado? O mangá do One Punch Man do Murata. Eu acho o do One muito mais legal. Bizarro, né? Não compara. Não é verdade, não é revitalizar, viu? Ele que só cresceu. ...criada por Oni, coisa que o mesmo fez com louvor desde o seu primeiro capítulo, pois o cara é um monstro no desenho. Se fôssemos pegar os sete fundamentos do desenho e fazer um paralelo deles com o name de Hunter x Hunter, Murata seria um tipo de cara que quebra as regras e consegue ter 100% de proeficiência em todos os fundamentos, linhas, formas, perspectivas. Ah, então não faz... Ah, que droga, agora eu fiz comparação com o Hunter x Hunter. Você não consegue quebrar as regras no Hunter x Hunter? Não. Ah, que droga! Me dá o... Porra, Eric Harten, porra, você quebra a minha mente. Aí você fodeu a minha mente, porra. ...anatomia, luz e sombra, composição e cores. Murata não domina esses sete preceitos básicos do desenho. Ele é um deus nesses sete fundamentos. Calma, calma, calma. Fora todos os outros assuntos que também são importantes na ilustração, como gestual e character design. E as inúmeras ilustrações de outras obras que ele faz, nos passa a impressão de que ele é alguém capaz de desenhar qualquer tipo de mangá, pois o seu traço é extremamente versátil. Ele é... Ele é o único e exclusivamente excepcional em ação. Sim. Ele vai... Eu não consigo nem visualizar ele desenhando um drama. Não consigo. Porra, ele desenhando um mangá roteirizado pelo Nyo-Sano? Não, tipo... Não, ele tá num nível que conseguir, ele consegue. Ah, mas um... A questão é que... Primeiro, não é da área de interesse dele. Segundo, não é uma coisa que ele só vai pegar e lançar ali uma... A arte perfeita para um mangá escrito pelo Nyo-Sano, sabe? É que tem um bagulho que o Eric Arthur já falou algumas vezes aqui, que o objetivo dele é falar sobre técnica. Uhum. Enquanto técnica, ele realmente domina a técnica. Só que isso não quer dizer nada. Você domina a técnica para fazer um trabalho artístico, tá ligado? Você pode ser muito... Você pode ser um guitarrista muito virtuoso e não conseguir fazer uma música boa. Uhum. E esse é o grande ponto. Nossa, grande... É, é... Tipo, ou pelo menos uma música que seja... É... É... Às vezes, essa música, tecnicamente, ela... Ah, nossa, tem um milhão de notas, mas... Tipo... Foda-se, tá ligado? Não soa bem. Não que o desenho dele... Fazendo essa comparação, não que o desenho dele não seja atual e tal. Mas, é... Pegando esse gancho, não quer dizer que você domine a técnica, que você consiga, por exemplo, fazer uma boa composição de página para passar um determinado sentimento dramático, por exemplo. Tem pessoas que podem, talvez, desenhar muito menos detalhado, mas conseguir passar esse tipo de coisa. Que é o pessoal, o pessoal do Shojo vai muito isso, né? Eles conseguem colocar questões ali, é... Pessoal do drama, no caso, né? Pois é, o Shojo vai ficar assim. Quando a gente fala sobre isso, a pessoa já sabe do que eu tô querendo dizer. Mas, quando faz uma cena mais dramática. E aí o Matheus falou, não é exatamente o lance dele. Sim, realmente, não é o lance do cara. Mas, é... Isso quer dizer que você dominar a técnica não é um indício que você vai ser um bom artista. E você saber fundamento não é... É, você desenhar muito bem não quer dizer que você é um ótimo desenhista, porque... No sentido de que você vai criar uma obra artística muito boa, né? Só se você for, sei lá, é... Se você fazer o método fanart, que aí você só desenha um boneco. Aí vai ficar muito bonito, todo mundo vai gostar. Mas, tipo, não é um trabalho artístico, no sentido de você querer dizer alguma coisa com a sua arte, né? E pode ser que ele faça um bom drama. Mas não dá pra saber, né? Não dá pra ficar nesse e-se. É, enfim. Eu não vejo a diferença do Arten falando de arte e do Marco falando de arte. É basicamente a mesma coisa? Vocês se perdem tanto. Não, acho que não. Não, acho que ele compreende os fundamentos. Até porque o Eric Arthur, eu acho que ele é artista também, no sentido. E o que eu já disse aqui. Não quer dizer que você é artístico e você sabe falar de arte. Talvez você saiba produzir arte. Mas falar não sabe isso. Cada dia fica mais claro pra mim. Toda vez que o PCD fala, eu desenho também. Vem uma frase completamente... Béssimo esse aqui. Então, eu provei meu ponto, né? Enfim. Atchou. Conseguindo adaptar os personagens de outros autores muito bem no seu próprio estilo. Seja Jojo, Street Fighter ou Dragon Ball. Em todos eles... Pô, pelo amor de Deus. Não é no estilo do Murata, cara. No seu próprio estilo... Tipo, esse aqui é o estilo... Esse aqui ele chamou de estilo do Murata. Seja... Qual... Que estilo do Murata tem aqui, velho? Esse estilo do Murata aí, direto do... Que estilo do Murata tem aqui? Street Fighter ou Dragon Ball. Olha isso aqui. Que estilo do Murata é esse? Um ball. Em todos ele consegue manter a essência dos personagens. Coisa que você só faz se você conhecer muito bem o personagem que você está desenhando. Mas... Não. Não. Se você sabe desenhar, né? Não. É exatamente aí que deveria entrar o ponto dele da técnica, né? Se você não controla a técnica... Se você domina a técnica, você sabe como é que ele fez a posição e tal... Fazendo lá no esboço. E consegue chegar próximo do que foi feito, né? Você bate o olho e você já sabe mais ou menos como é que foi feito. Mas falando especificamente da arte de One Punch Man... O que mais me impressiona é como o autor consegue desenhar o mangá com uma enorme riqueza de detalhes, sem nunca cair na questão da poluição visual, deixando a cena... É, de certa forma, ele é autor porque ele muda as coisas também, né? Não, ele é autor, eu acho o correto chamado. É... O autor, mas... Tá bom, vai. Vou dar essa colher de chá. A questão aí é outra. Repete o que ele falou aí. Tá. ...de detalhes, sem nunca cair na questão da poluição visual, deixando as cenas que... Tem, tem muita poluição visual. A questão é que ele consegue... Ele consegue colocar muito elemento e deixar claro os elementos, mas não necessariamente isso significa que não tenha poluição visual, porque, tipo, você não consegue... Se você parar, você tem que parar, tipo, dois minutos pra entender tudo o que tá acontecendo ali. Então, tipo, não é uma leitura fluida pra você considerar que não tem poluição visual, entendeu? Não, não é fanart que ele tá fazendo, porque é um trabalho... É um co-trabalho que ele tá fazendo com o One. Diretamente com o cara que é o dono da coisa, né? Então, não é uma fanart, né? É uma... Só dele mudar... É uma reimaginação a partir da arte dele, né? Só dele mudar estrutura de página e tal já é outro trabalho, já não é fanart. Sim. Fanart é isso aqui, ó. Isso aqui é fanart. Uhum. Tales, sem nunca cair na questão da poluição visual, deixando as cenas que se desenrolam perfeitamente entendíveis, mostrando que o que polui o desenho não é necessariamente os detalhes, mas sim a forma como você... Não, mas o lance do Eric Arten é esse. A arte, a técnica, tá na página dupla, tá ligado? Que é onde mostra aquela coisa mais... Que geralmente é o negócio mais clean, né? Do autor. Organiza isso. E geralmente a página dupla é a página que é mais página de ação e tal, quando a gente tá falando de mangá da Shonen, né? Que geralmente não tem tantas... Não tem esse apelo artístico no sentido do mangá, o lance dos quadros e tal, né? Geralmente é só uns... Uma coisa mais... É como se fosse só uma tela, né? Uma página dupla, né? É isso, Murata diz que a sua grande inspiração é o mangá de Dragon Ball do Akira Toriyama. O que não é nenhuma surpresa, já que essa obra... É muito claro, né? Porra... Tanto que ele fez ali a fanart dele, é igual... A quantidade de Goku que o Murata desenhou na vida dele é sacanagem, mano. ... influenciou inúmeros mangakás da sua geração e é uma verdadeira aula de como desenhar cenas de luta dinâmicas e compreensivas. Murata usa toda a noção espacial do cenário e dos seus elementos para nos dar informações importantes sobre o posicionamento dos personagens... Pô, eu sei que o vídeo é de uma punch, mas não vai ter um? Um é shieldzinho nesse vídeo? Não sei. Talvez ele não tenha lido, né? Mas essa página aqui é muito boa mesmo, realmente ele passando aqui, né? Tá aqui embaixo, né? E aí ele tá maior aqui, isso é bem legal. Isso é uma coisa bem americana, né? Faz isso bastante, né? O que ele está fazendo? O que ele faz muito isso? Uma característica boa do Murata, assim, que ele geralmente faz em página dupla, ele sempre faz em... faz plano aberto. Então você... Você pode ver que é sempre... Página dupla é sempre comparação, alguma coisa de um tamanho grande com um tamanho menor. Verdade. É... É... O planeta Terra sendo destruído, geralmente ele tem esse... Essa maneira... É que o One Punch Man tem sempre essa piada, né? Do mundo vai acabar, né? Segurando a composição das lutas, pois cada elemento ali tem o seu propósito. As sequências de golpes dos personagens também tem uma continuidade muito boa. Inclusive, a arte sequencial das lutas é tão boa que em certos momentos, se você pegar os desenhos da... Isso não é questão de qualidade, desculpa. ...e colocar eles em sequência, você vai ver que eles tem o mesmo efeito de uma animação. Então, cara, isso é uma coisa tão absurda, porque basicamente um anime que ele colocou dentro do mangá... Caralho. Isso é bem mais fácil de fazer, na real, né? Então... Você não tem que pensar a página, né? Te dá mais esforço, talvez. É mais... É mais trabalhoso, exatamente esse é o ponto. Esse é mais trabalhoso, mas... É mais fácil. É mais trabalhoso, mas pra ele não é, porque ele tem uma facilidade muito grande. É técnica, falando. Sim, sim. Ele é muito rápido, ele é muito rápido, ele consegue fazer isso muito fácil. Pra ele é fácil. Então... É... O que seria muito complicado pra outra pessoa, do ponto de vista de esforço, pra ele não é. Por isso que ele pode usar isso como um caminho fácil pra ele. É, então... Eu, na minha opinião, de merda, isso pra mim é facilitação, tá ligado? Fazer o que ele faz aqui. Porque no tempo que ele tá fazendo uma luta mais performática, ele não tá precisando gastar tempo com composição... É... De página. De página, né? Ah, cara. Eu nunca vi ninguém fazer um negócio desse. Eu sei que o Murata manja bastante de animação. Ele já fez um curta-metragem curtinho, do Saitama correndo que nem um doido, pra pegar uma promoção. O Murata é completamente maluco. Não me deixa. E agora ele tá trabalhando em uma animação original chamada Zayuki, junto dos membros do seu estúdio. Então dá pra perceber que ele pega um pouco desses conhecimentos de animação que ele tem e coloca dentro do mangá. E para ajudar ainda mais no entendimento das lutas, o autor tira qualquer coisa que possa roubar a atenção do leitor, ou dificultar a sua compreensão, abrindo um bom desenho Então... O cenário, em certas situações, para que os nossos olhos se concentrem nos personagens. Com exceção nos momentos onde o cenário é importante para ajudar na noção espacial citada anteriormente, ou para mostrar os efeitos de destruição que cada golpe está fazendo no ambiente. Destruição essa que é extremamente valorizada no mangá, desenhada de uma forma muito grandiosa... E que em certos momentos toma proporções planetárias. O Saitama já... O Photoshop dele deu ser uma loucura, né? O Photoshop do Murata... Chegou num nível que ele destrói planetas apenas com um espirro, para você ter ideia. Um outro elemento importante que acompanha as lutas são a abundância de efeitos especiais que servem de suporte ao desenho. O mais famosinho e que todo mundo conhece são as linhas de movimento. Na minha opinião, o One Punch Man é um dos mangás que melhor faz uso desse tipo de linha. Quando ele as faz no corpo dos personagens, percebe-se que em alguns casos ele tenta... Esse lance do Murata é bem moderno, acho bem legal esses impactos... O blur, né? O blur que ele usa de um jeito, mas ao mesmo tempo parece que não está pegando às vezes. É meio bizarro. Tipo, eu estou percebendo o que está pegando, mas está tão descaracterizado o desenho, que às vezes eu sinto que nem está pegando. É meio bizarro. Não tem... Talvez... Mas aí talvez é mais pela minha impressão, pelas coisas que eu já li, que o impacto é feito de uma forma diferente do que exatamente pelo efeito especial, né? Do blur. Eu acho que você está vendo um in-between, parece que você está vendo a cena de impacto de fato. É, então. Eu não estou vendo chapado só com as linhas aí, né? Exatamente, eu acho que é exatamente isso que você falou. E não é só isso, depende de como você enxerga o movimento. Por exemplo, onda de impacto. É... As linhas, as linhas, elas são muito mais uma... Talvez uma... Uma... Uma tentativa de réplica do que você veria se você pausasse um filme. Entende? Sim. Do que, por exemplo, uma... Uma pausa no tempo para você ver o impacto. É diferente. Eu acho uma experimentação bem legal, assim. Sim, a maioria das vezes eu acho legal. Mas algumas vezes eu fico com uma sensação esquisita. Atingir um efeito semelhante ao Motion Blur. Embaçando a imagem digitalmente para chegar mais próximo desse resultado. Esse embaçamento da imagem é mais visto nos momentos de maior explosão de velocidade. Para gerar um efeito quase que supersônico no personagem. Essas linhas também são usadas exaustivamente para colocar o foco do leitor em algum ponto específico. Indicando melhor a direção que o olho deve seguir. Ou apenas fazendo a gente prestar atenção para o ponto de maior importância naquele quadro. Ainda nessa parte da velocidade, temos o uso das imagens residuais. Que mostram o personagem em uma velocidade tão alta. Que ainda fica uma imagem do passado dele no último ponto que ele parou. Esse painel aqui eu achei muito interessante para demonstrar. Essa página aqui é uma maluquice, velho. É, isso aí deve ser difícil para caralho, na moral. Isso aí é para composição. É, então o que ele fazia assim em High Shield era uma sacanagem. Sim, verdade. E porra, semanal de novo, semanal. E é bizarro, né? Porque é manter a consistência com tantas poses em uma mesma página, né? Uhum. Porque no final das contas está todo mundo nesse ponto no meio, né? É, então o desafio aí é a composição mesmo. É. Você conseguir pensar a imagem com várias imagens para compor isso aí. Verdade. Para mostrar isso, o Izumurata une o uso de imagens residuais com de linha de movimento para fazer a Tatsumaki rodopiar o Saitama. Ficou tão bem feito que até bugou um pouco a minha cabeça e passou a impressão que o negócio estava se movendo de verdade. E ainda tem... Calma, calma, Eric. Calma. Vários outros efeitos que são embutidos nas lutas como atmosféricos e de ondas de choque que dão ainda mais impacto para cada golpe de ferido. Eu particularmente não gosto. Mas é bem questão pessoal, essa... Essas luzes aqui. Eu particularmente não corto muito, não. Chula. Eu acho que é meio artificial, sei lá. Não corto muito, não. E deixa tudo com um ar mais titânico. Principalmente pois Murata faz questão de desenhar o impacto que os golpes causam no corpo. No mesmo naipe do mangá de Baki. Mas é necessário dar a Cesar o que é de Cesar. Muitas das coisas feitas no mangá de One Punch Man são obra da equipe de assistentes que o autor tem. O Murata normalmente fica a cargo do desenho dos personagens principais. Desenhando de forma tradicional no papel, ao menos em boa parte do mangá ele desenhou desse jeito. Lá ele fazia tanto o esboço quanto... Ele tá querendo dizer... Ele tá querendo dizer que o Murata não olha depois que ele faz o desenho dos bonecos? Não. Acho que... O que ele tá querendo dizer é que o suco do que o Murata faz mesmo é os personagens. Aí os assistentes vão, tocam e aí ele vai lá e adiciona mais as coisinhas dele. Os efeitos de Photoshop e tudo mais. Mas isso é... Qualquer autor. É então... Qualquer autor e geralmente é o pedido do autor, né? Sim. Essa que é a questão. Tipo... Teve até... Acho que teve uma matéria... Caralho, como que foi? Acho que talvez tenha sido com o Titicubo, cara. Eu não... Não duvido. É... Teve uma matéria que mostrou o estúdio, etc. E aí teve... Conversou com duas assistentes e elas falaram... Ah, gente... Só... Só coloca os riscos aqui, tipo... Só a linha de ação, né? É... Ele pede... Ele pede... Eu tenho que colocar as linhas de ação e os filtros no final, tipo... Uma boa parte da arte final. A arte final é essa que consiste principalmente de variação no peso das linhas e de uma graduação por meio de rachuras com retículas adicionadas posteriormente. E na hora de... O quê? Não sei... Acho que tá meio confuso... A situação por meio de rachuras com retículas adicionadas posteriormente. E na hora de colorir os desenhos, são usados as famosas canetas Copig, que são as queridinhas de muitos ilustradores que desenham de forma tradicional. E todo o processo pra se chegar no resultado esperado é bem demorado. Mas ao se ver o quanto da página foi feito pelos assistentes, mostra pra gente que a participação desses caras na arte do mangá é gigantesca. Além dos elementos... Mas Eric Arten disse qualquer mangá, Eric Arten! É que esse é o cenário, né? O cenário? Parece que os assistentes... É que... É que assim... A real... Ele tá falando do One Punch Man também, né? Tipo... E a real é que o Murata, ele... Querendo ou não, ele tem uma puta estrutura. Uhum... É... É tipo... Cara, ele tem um supervisor de assistentes, tá ligado? Tem uma cacetada de mangaká gigante que tem só os assistentes e a gestão é tipo é direta ali e acabou. Uhum... Então a estrutura do Murata é gigante. Até porque... Pelo que ele já conquistou e etc. Ah, o... Os efeitos especiais que ele falou ali, né? É pegar um... Claro, tem todo um apuro técnico ali, mas... É um trabalho bem menos... É... Mais processual, né? É... Bem mais braçal do que exatamente... A arte tá aqui, né? Na esquerda, né? O bagulho tá aqui. Aqui é um tapa na criança, né? É mais... É mais... É mais automático. Uhum... Tipo essa linha de ação aqui, porra, o cara só... Pegou o... Que tá lá no... 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 O preset. É o preset e jogou, né? Mas, claro, os lanços das luzes e tal que eles colocam... Os splatzinhos e tal... Dão todo o charme na coisa, mas... É... Não é... É real exatamente. É um trabalho bem procedural mesmo. Também... E é por isso que demora, inclusive. E dão alguns retoques finais nos desenhos que Murata faz. Adicionando as linhas de movimento e retocando a pintura digitalmente. Para o supervisor dos assistentes, a parte mais difícil é desenhar coisas que não tem uma forma definida, como água, fogo, fumaça e ondas de choque. O Murata é muito bom nesse tipo de desenho, então ele sempre precisa pedir instruções a ele sobre como fazer esse tipo de efeito. Então você percebe que, apesar do Murata ser capaz de desenhar todas as coisas que os assistentes fazem, seria impossível para ele fazer tudo sozinho. A não ser que ele diminuísse a qualidade da arte e fizesse desenhos bem mais simples ou que lançasse capítulos de vez em nunca. Com isso, para mim fica evidente que o motivo da arte desse mangá ser tão boa, é que além do autor ter um nível de desenho altíssimo... Então, isso é uma questão importante, tipo, porque não é mensal há muitos anos já, né? Bi mensal, sei lá. Bi mensal. Já faz muito tempo. Bi mensal. E... É uma questão de... O Murata é um dos poucos artistas que tem esse acesso, tem essa facilidade de fazer o quê? De poder fazer o bagulho no Supra Suma, tá ligado? Aí você faz um vídeo anterior sobre o Kimetsu no Yaiba e depois coloca o One Punch, mas pô, é quase covardia, tá ligado? Porque a forma como cada um foi feito é muito diferente. Isso é afetando na arte, né? E tem várias coisas que envolvem isso. Então, por exemplo, o Murata, ele é muito mais midiático. Uhum. Ele consegue patrocínio, ele consegue o caralho A4. Porque ele tem essa facilidade e ele não se importa de ser reconhecido na rua como mangaká. Cara, assim, uma... Uma trolha de mangaká não quer nem que saiba o que ele existe. Uhum. E pra você conseguir equipe, pra você conseguir patrocínio, pra você conseguir equipamento, pra você conseguir o cacete A4, é muito mais difícil pra grande maioria das pessoas. Então, tipo, não dá nem pra comparar, né? O Murata, ele é, ao mesmo tempo, um cara extremamente técnico, mas ele também é extremamente midiático e ele tem muita banca. Tem muita gente que patrocínio. Tem muita gente boa que, tipo, tá começando, mas tem muito talento. Porra, aparece uma oportunidade pra trabalhar pro Murata e o moleque não pensa nem mesmo, né? Exatamente. E sabe o que é, gente? Eles sabem onde procurar ele. É no Twitter dele, é no... Ele é acessível. Uhum. Então, ele tem muitas coisas que facilitam a vida dele. É, isso é uma questão interessante mesmo, isso é verdade. ...em todos os campos dessa área, ele também se cercou de outros artistas que são muito talentosos e que ajudam ele a chegar nos resultados esperados. Enfim, pessoal, agora coloque aí nos comentários o que você acha da arte do Yusuke Murata. Qual que é o elemento dela que você mais gosta. E também não esqueça de recomendar outras obras para que eu fale aqui no canal, beleza? Pra finalizar... Eu tenho uma... Já pensou em falar de Berserk? Eu tenho uma obra pra você, Eric. Ai, Shield 21. Fala aí um Muratinha no Ai Shield. Fiquei curioso. Eu queria que ele falasse só de plaspeismas, tudo bem. Obrigado.